Precisamos falar um pouco sobre estresse parental. Olha, pessoal, eu não sei se foi a pandemia, se foi aí a época de final de ano, ou se é tudo isso junto, mas eu nunca recebi tantas mensagens de pais pedindo ajuda para eles mesmos do que nos últimos tempos. A gente sabe que maternidade, paternidade, ter um filho, pelo menos para mim, é muito melhor e muito mais difícil do que eu imaginava. Meu, é muito punk. Não adianta tentar imaginar e se colocar no lugar de uma mãe que fica sem dormir. Eu achava que era exagero quando as pessoas falavam, ai, a gente não consegue tomar banho, a hora que vê, passou o dia, a gente não escovou o dente, não conseguiu comer direito, é real, cara, é fato. Não adianta falar isso antes de ter um filho, você só sabe depois. Do mesmo jeito que eu fico pensando, que não adianta a gente tentar explicar o que é ter uma maternidade atípica, o que é ser pai e mãe de uma criança com autismo. Porque as pessoas não entendem, meu. Deve ser uma coisa tão surreal e exaustiva, porque se é mais exaustivo do que uma maternidade típica, então é ilimitado o alcance dessa exaustão. Porque crianças com desenvolvimento atípico, elas têm mais problema de sono, então a família toda dorme menos. Dormindo menos, a gente tem mais liberação de estresse, a gente tem mais cansaço, tem mais irritação. Por isso que os dados científicos mostram que depressão, ansiedade e disrupção familiar, divórcio, são muito mais frequentes em famílias de crianças com transtorno do espectro autista do que outros transtornos e síndromes. Então, de fato, é uma questão muito sensível e muito séria. Além de que a gente sabe que a participação dos pais é extremamente importante no trabalho e no tratamento de crianças com autismo, porque o desenvolvimento depende diretamente desse desenvolvimento, dessa mudança estrutural em casa, mudança de conceitos, de forma de criação. Porque sai tudo do automático. A forma como a gente teve de modelos ou da forma que a gente cria uma criança precisa ser específica, com recursos e estímulos diferentes do que a gente começou fazendo. E isso é muito desgastante também, além de ser financeiramente muito pesado para os pais que têm que investir mais, gastar mais em terapias, dedicar mais ainda do seu tempo levando e trazendo de terapias, pesquisando sobre o assunto. Eu quero muito abrir esse espaço para vocês colocarem nos comentários a experiência de vocês e a gente poder usar realmente a família que nós somos aqui no YouTube para trocar essas experiências e figurinhas. Então, por favor, se sintam à vontade para ficar aqui nos comentários trocando ideias, principalmente falando o que ajudou vocês. O que a gente sabe que pode ajudar? Eu sei que é difícil, mas a Organização Mundial da Saúde já comprovou que atividade física para os pais, pelo menos aí, 150 minutos por semana. Isso dá em torno de 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Que seja de uma caminhada leve, descer um ponto antes do ônibus ou ir de manhã comprar alguma coisa a pé e voltar, otimizar um pouco do que a gente faz. Eu sei que já é difícil encontrar tempo e muito mais ainda encontrar energia para quem não dorme, para quem já está estressado, mas acreditem, se isso for introduzido na rotina, se você não consegue todo esse tempo, começa com 10 minutos por semana. Mas se você puder sair por um tempo, fazer uma caminhada, fazer uma prática online, de uma atividade, isso realmente vai te ajudar. Porque cuidando de quem cuida, a gente vai ajudar diretamente as nossas crianças. Quando os pais tiverem melhor cuidados, se sentindo melhores, essas crianças vão ser beneficiadas diretamente. Para tentar ajudar vocês, nós fizemos um curso de cuidados com os cuidadores, que é totalmente gratuito, está no nosso site. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui para vocês. Chama teu parceiro, chama teu marido. Juntos se unam e juntos, em vez de tentar ficar agredindo, falando o que o outro não faz, o que você já está irritado e cansado, chama ele. Tenta usar esse vídeo, esse momento para juntos conversarem e falarem. Vamos tentar se ajudar? Vamos nos unir? Vamos juntos? Tentar nos cuidar? Tentar proporcionar um para o outro um tempinho, que um fica com toda a responsabilidade para o outro poder fazer uma atividade, assistir esse curso ou sair um pouquinho do cenário. E contem comigo também para trocar ideias e figurinhas por aqui ou pelo direct lá do Instagram. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.